Mose, tudo bom com vocês? Eu sou Jafa Chimenez e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente já tá na rodoviária, indo pra São José do Rio Preto. O Rafa tá aqui no sling bem dormindo. Meu mozão tá ali, ó. O Brian tá aqui de cabelo cortado, que lindo! A gente vai viajar a primeira vez de ônibus, família inteira. Vamos para a festa de um ano da Sofia, filha da Pri e do Bá. Vai ser a festinha dela lá numa chácara e são seis horas e meia de viagem. Então pensa, vai ser uma viagem bem longa e cansativa. Agora a gente vai comprar umas coisinhas pra comer, pra gente não passar fome no meio do caminho, né? E pra beber também. E aí a gente vai pegar o ônibus e vai partir. Agora a gente já passou pra comprar umas besteirinhas, salgadinho, refrigerante, uns docinhos. A gente tá aqui esperando o ônibus chegar. Ó, os ônibus tão ali, mas o nosso não chegou ainda. A gente tá uns 20 minutinhos adiantados. Graças a Deus, né? Que bom que a gente não perdeu o horário. E já tô com preguiça. Já tô morrendo de preguiça, porque eu sei que o caminho vai ser longo. Que a viagem vai ser super longa. Mas é isso aí, né? A gente vai ter que viajar. Né, amor? Se eu pudesse piscar e chegar lá, gente. Nossa. Eu preferia ir de carro. Dirigindo? É. Dirigindo? Aham. Você duvido. Ah, eu aguento. Duvido. Seis horas de dirigindo, mamãe. Ah, vai ser só. Gente, seis horas de viagem. Qualquer coisa eu coloco você no toque. Eu espero que o Rafa fique bonzinho, não chore. Né, meu bem? A gente vai chegar lá duas horas da manhã, gente. Muito, muito cedinho. Gente, bom dia. Já é outro dia. A gente já chegou aqui. A gente ficou tão cansado ontem. Eu nem quis pegar em câmera o celular pra gravar. Olha essa princesa, gente. Olha essa princesa. Fala oi. Oi. Oi, Sofia. Olha, gente. Tô cheia, cheia das minhas amigas influencers aqui, ó. A Thay, a Pri, a Bati também, super influencer. A Anny, gente. Eu vou deixar o Instagram de todo mundo aqui pra vocês entrarem lá e seguirem todo mundo. E olha esses bebês, gente. Olha esses bebês. Olha o meu Batman. Ai, meu Deus. Olha o Teuzinho. Oi, Teu. Oi, Tia. Pega ali. Oi, Tia. Oi, Tia. Ah, que bebê. A gente nem mais. A outra apontando lá, gente. A outra apontando. Eu quero ter um outro neném. Oi, Laurinha. Ah, mas, gente, eu tô surtando porque eu amo o bebê, imagina. Pode ficar bem. Eu tô surtando. Eu tô com tanto de neném que tem aqui. Olha, olha. A Cache que vai acordar. A Cache que vai acordar agora. Ih, nem quer saber de nada. Gente, pra aproveitar que saiu bastante gente, o sítio tá meio que vazio aqui, eu vou gravar um tour, mostrar pra vocês como é lindo. Nossa, um lugar muito lindo. Vou mostrar pra vocês desde o começo. Olha, gente, essa é a entrada do sítio. Tô bem no portão aqui. Ó, é de terra, gente. É um caminho muito difícil chegar aqui. Acaba com o carro, mas tudo bem. E ó, olha a entrada. É bem grandão. Assim que você entra, do lado direito tem uma quadra de vôlei de terra. Gente, eu achei super legal. Queria muito uma bola pra jogar, mas não tem. Aí aqui tem umas árvores. Aqui é um pé de manga, se eu não me engano, é um pé de manga. Ah, ali tem coqueiros. Tem coquinho lá, gente. Muito legal também. Aí você anda, que é pra deixar os carros e tal. Aí aqui tem um laguinho, onde tem peixinhos. Ali tem um botizinho de jorra água. Tem essa casinha, não sei pra que que serve ainda. Acho que é pra vocês brincarem. Entrando mais um bloco, ó. Dá pra ver essa parte aqui de terra. Outra mangueira, né? Árvore de manga. E a piscina, gente. Olha essa piscina. O moço acabou de limpar ela. Já, já eu vou dar um tibum aqui, porque tá muito calor, gente. Porque é muito quente. Tem um guarda-solzinho ali. A Anny gravando o merchan dela ali. Aqui tá meu amorzão com o Rafinha, gente. Ele tá adorando. Ele tá dando muita risada. Muita risada. Deixa eu mostrar ele. E aí, amor? E aí? Oi, meu bem. Oi, meu bem. Tá super quietinho no carrinho. Aqui tá a Sossô, nosso aniversariante mais linda. Fala oi, gente. Oi, gente. Cadê o papai da Sossô? Vai ir lá em cima, que é um negócio bem legal. Vamos ver pra vocês depois. Aí, aqui, ó. Diga oi, meninas. Tem as migas novas. Ali é a parte da cozinha. Aí, aqui... Ai, desculpa. Aqui tem a cama, onde o Brian tá dormindo e desmaiado. Outra cama aqui. A gente dormiu aqui, nesse quarto aqui, ó. Todo mundo. A Thay, a Pri, o Bá, a gente. Tem um banheiro. Tem também outro quarto aqui, onde dormiu a família de ter louco de ser. Aí, saindo aqui, ó. Indo pro outro lado. Saindo aqui, tem... Acho que é outro quarto. Nem sei aqui ainda. Acho que é a sala. Oh, pequena! Licença, vou estar aqui. Só vou mostrar no vídeo. Aí, tem a sala. Aqui tem mais um banheiro, gente. É isso. Ó, um espelho e mais um banheiro. Tem uma mesinha de pingue-pongue. De pingue-pongue, não. De pebolinho. E aqui... Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem mais um quartinho. Tem uma pessoa deitada ali, ó. Olha que legal, gente. Tem mesa de sinuca. Que completão. E eu não consigo maravilhar pra essa piscina. Tem mesa de sinuca, churraqueira. Tem o freezer ali. Outro banheiro. Super chique. Tem um espelhão aqui, que eu já vou tirar foto aqui também. Um super espelhão. A Sofia tá ali de novo. Ela tá me seguindo. Hoje eu tô gravando. Ela tá indo junto. Né, So? 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 É a Mona? Aí, a churrasqueira é bem bonita também. E, gente, lá em cima. Eu não subi ainda. Eu vou subir junto com vocês aqui, porque eu não tinha visto. Ó. Me falaram que tem o furô. É o furô que fala? Eu não sei como que fala. Mas é tipo uma banheira. Ai, não tô vendo. Ó, aqui a fumaça da... Ah, vi que da hora. Olha isso, gente, que tem aqui em cima. Uma banheirinha de ofurô, que faz massagem e tudo. Muito legal. Olha lá. Olhem a vista aqui de cima, gente. É muito calmo. É muita tranquilidade aqui. Esse pé de manga caiu uma manguinha em cima de mim, no meu ombro. Tem vários pés de fruta. Coqueiro com coco também. Achei muito top. E aqui dá pra fazer uma bagunça, né? Tipo um salão de dança aqui, pra gente dançar no dia da festa. Ai, tô sem ar, gente. Vou descer aqui de volta. Eu não sei gravar vlog, mas eu tô aprendendo, tá? Tô aprendendo. Então, calma, paciência comigo. E a festa da Sofia vai ser aqui. Nessa chácara top. Sou louca pra entrar na piscina. Faz muito tempo que eu não entro na piscina. E eu tô louquinha, gente. Louquinha pra começar essa festa, pra tocar um funk, pra gente dançar junto, né, amiga? Olha lá, ó. Imagina amanhã, festa infantil, a gente vai se arrumar, fica toda gatona. É, verdade, porque desse jeito que eu tô acordada, sem passar uma base na cara. Né, amigo? Como que fala? Vai ser só rave, né? Só rave, só loucura. E hoje mesmo a gente já vai aproveitar bastante, porque a gente veio antes e justamente pra gente entrar na piscina, assim, só as pessoas mais próximas. E pra curtir, assim, entre amigos. Os meninos foram buscar uma carne e a gente vai fazer um super churrascão aqui. E amanhã é a festa da sua, a gente vai gravar tudo pra vocês também. Nossa, que bonzinho, mamãe. Que bonzinho esse Batman de tênis. E aí, amor? Tá ansioso? Pra quê? O Danilo saiu com os meninos, gente, demoraram algum tempão pra voltar. O que você me deu sobre isso? Descubra. Descubra o quê? Quero te falar a cara do seu filho, que não gostou lá da nossa conversa. É muito assim. É neném, Laura? É neném? Olha essa moça na cabecinha. Ó, 3.1. É de quem o neném? É seu? É seu, neném? É? É. É 2.1. Mas a moça aqui é rápida, hein? Não vai de lugar, então. Olha, eu tô tomando aqui é rápido, acho que é muito rápido, não sei se... Não, que não! Não, não, não. Você gostou dele? Laurinha, gostou do Rafa? Você gostou? É? Quer pra você? Quer? Você vai cuidar dele bem? Vai. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, gente. Que carinha que ela tem no neném, olha. Eu não sei caso de emergência. Agora ela vai comer, ó. Que carinha dura um minuto, aí depois sai fora, depois volta. É. É. Quando a Pri foi pra divulgar, você vai pegar, quer se vai gravar? Então vai aqui, acaba. Vai no vlog, fala. Oi, galerinha, tudo bom que você fala. Fala com a galerinha. Eu recomendo vocês, eu não vou falar muito. Fala com a galerinha. Fala com a bateria, a capacação de tudo. Tá tão bom com vocês? Fala com a galerinha. Fala com a galerinha. Fala com a galerinha. Oi, gente. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. O Faruque é do novo encontro. É, gente, estamos aqui, ó, curtindo o momento entre amigos. Amanhã vai ter a festa da Sossô e a gente tá aproveitando aqui um momento mais íntimo, digamos que mais íntimo, né, entre os amigos mais próximos. Gente, é o dia da festa da Sofia. O meu filho tá aqui já suado de tanto que lá. Olha o Raphim aqui, todo gato, mamãe. O papai tá aqui. O Luquitias ali, ó. O Teozinho dormindo. A Mãezona aqui. Olha lá, amiga. Olha, ele pediu pra marcar o Instagram dele aqui, então segue, tá, gente? Porque ele pediu, então eu vou marcar. Olha o papai do ano. E aí, papai, tá feliz? Tá animado? Tô. Tô tão emocionado, velho. Cadê a princesa? Cadê a Sossô? Gente, a Sofia lá tá difícil hoje de se achar, porque todo mundo quer ela. Olha. Olha essa criança aqui jogada sozinha, mamãe. Sozinha. Sozinha. O que é, mamãe? Gente, a gente tava morrendo de rir. Eu e as meninas, a gente foi tirar foto. E a gente não tava sabendo tirar foto. Foi uma comédia. Vê lá no Insta depois. O antes e depois das fotos. Tá muito engraçado. Agora, ó, vamos cantar os parabéns agora. Tá tudo pronto pra cantar os parabéns, gente. Ai, gente. Ai, muito emocionante. E... Né, amiga? A gente morreu de retirar foto. Nossa, foi demais tirando foto. Você vai colocar a expectativa nessa realidade? Vou colocar aqui no vídeo. Olha aqui, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês olharem. E aí, gente, foi muito, muito, muito engraçado. A gente morreu de rir. E agora estamos aqui, ó. Comemos igual umas cabritas velhas, né? A gente foi pra cantar parabéns. Eu não vejo a hora de comer os doces, gente. Tem um doce tão gostoso. O melhor da festa é comer, gente. Eu gosto muito. Olha o meu filho aqui, podre de tanto brincar. Tá suado, né, meu amor? Vou pegar você. Ai, ai, ai. Gente, olha a deparação. Fala pra gente comer a Sofia toda. É igual a Sofia, gente. Olha esse doce. Vamos ver a hora de comer esse doce agora. Agora vai, agora vai. Agora é o solo do pai, pelo amor de Deus. Ah, lá chegou o aniversariante. Pra Sofia, nada. E um parabéns. Parabéns pra você. Muitos anos de final. 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 Falta pra caralho. Falta pra caralho. E aí, a gente não quer dormir. Tá bom. Gente, chegamos aqui na casa da Pri. Né, minha amiga? É. A gente tá aqui conversando, vamos jogar um banquinho imobiliário. Vai ser muito legal. E a gente tá super triste porque a Anne e o Reginaldo e o... Henrique, né? Henrique? Henrique. Vai embora Vou passar 24 horas Dentro do ônibus É isso aí E aí a gente já tá combinando Pra se encontrar mais vezes Eles vão lá pra casa Esse mês que vem, todo mundo vai E vai ser um super encontro, né gente? A gente tá super emocionado Porque as pessoas mais legais moram longe Então a gente mora em São Paulo Eles moram aqui Eles moram lá, tipo, tudo um longe do outro E aí Foi muito legal a festa A gente se divertiu muito no final de semana E é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui Vai ter mais vídeos com eles Com certeza, quem você vai se encontrar mais vezes Deixa o seu like, se inscreva no canal Não se esquece de se inscrever no canal de todo mundo Que eu vou deixar aqui na descrição Deixa seu like aqui, comenta o que vocês acharam Dos casais, das famílias, todas juntas Que sempre vai ter vídeo com eles Né, meus amores? E é isso, gente Beijo, até o próximo vídeo Final do ano, bora Floripa, né? Final do ano, bora Floripa Pra todo mundo, né amiga? Floripa Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau